Eu sou sua esposa. E esses são nossos filhos. Vocês não são minha família! Mataram eles! Que nem os outros! Agora é a sua vez! Ninguém vai morrer daqui. Não sou eu quem você devia pegar! São eles! Olha só pra eles! Olha pra eles! São que nem os meus vizinhos! Olha no meu galpão! Vai ver que eu estou certo! O que foi que você fez? 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 É bom! Tchau!